A última caminhada como jogador de futebol para o estádio em que fez história. Marcelinho Paraíba entre selfies e abraços. Antes da partida, a ansiedade tomou conta. Bastante ansioso, né? Espero poder terminar bem com a vitória. Eu vou pedir pra tu segurar essa caneta, porque essa bola aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela vai ficar com o Marcelinho Paraíba. 15 de março de 2020, uma data que você vai guardar pra você como recordação quando terminar a partida e que vai ser difícil esquecer, né? Ô, louco. É muito feliz. Sina aí, aproveita e assina, louco. Muito feliz, vou dar o meu toque pra isso aqui, né? Porque vai ficar guardado, isso aqui vai ficar registrado, né? Para que meus filhos, meus netos possam saber que foi com essa bola aqui que eu fiz o meu último jogo aqui no estádio do Amigão. No último aquecimento, o meia estava concentrado. Diferente do tempo onde encarava estádios lotados e pressão da torcida, dessa vez, o único apoio que Marcelinho teria era o da família. Vai! É Marcelinho! E esse cara aí estava orgulhoso. O pai de Marcelinho, em 1975, foi o autor do primeiro gol nesse mesmo estádio, onde o filho agora se despede. É mais uma alegria pro pai ver o seu filho encerrando. Do jeito que ele fez na carreira boa como jogador de futebol, ele vai ser como treinador. De volta ao vestiário, Marcelinho calçou a chuteira pela última vez. Depois de passagens por Santos, São Paulo, Flamengo e Grêmio, e andar por diversos estádios do Brasil, esse é o túnel que Marcelinho Paraíba vai subir para a sua última partida como jogador de futebol profissional. E como de costume durante a sua carreira, ele vai vestir a camisa 10. Já está aqui escalado. 10, Marcelinho Paraíba, capitão. E ele já está ali no aquecimento na beira do gramado, porque a partida começa daqui a pouco. E na pré-eleção, um jogador agradecido e motivado. É o meu último jogo como profissional, e eu queria pedir isso a vocês, esse presente, uma vitória. Em campo, a Pere Lima abriu a vantagem quando o Carlos finalizou, a defesa afastou, e Matheus Brito apareceu para mandar para a rede. Mas no finalzinho do primeiro tempo, Marcelinho saiu e foi homenageado. O jogador recebeu uma placa do clube e já vestiu a camisa da comissão técnica. Pai, todos os nordestinos, paraibano, tem muito orgulho do senhor. Quando ouviu o filho, também jogador de futebol, falar sobre a carreira, o jogador se emocionou. Uma emoção que traz na bagagem mais de 300 gols em 20 clubes. O choro de uma lenda do futebol paraibano. Na partida, o CSP empatou com um gol de Natalício. E a Pere Lima voltou a ficar na frente depois de um toque de Lucas Silva. Já Marcelinho, o jogador que fez história carregando no nome e na camisa o orgulho por um estado, terminou assistindo ao jogo assim, nas arquibancadas. De roupa social, já no estilo treinador. Um paraíba que ganhou o Brasil e foi bater na Alemanha. O último capítulo de Marcelinho, o jogador. Mais o início de uma nova era. E aí